Tá procurando gift cards Google Play e iTunes com praticidade e segurança? É na Portal dos Créditos. Use o cupom J4 para 4% de desconto. Link na descrição. Fala aí pessoal, Jata na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends é o seguinte. Tô voltando rapaziada com mais um episódio aí da nossa série de desafios e agora a gente tá com o desafio do Cauê, mano, dos membros do canal aí. E qual foi o desafio dele, mano? Não é um desafio tão absurdo, né? Qual que é o esquema? A vitória só vai valer se eu terminar aí a partida com o LF. Então obviamente nada melhor que o... como que eu posso dizer? Nada melhor que um desafio, pra completar um desafio que você pode terminar só com o LF do que usar uma equipe que só tenha LF. Não necessariamente só tem, mas os 4 personagens mais usáveis aí tem LF. Bom, eu coloquei meu Gohan Ultimate aí pra 5 estrelas, gastando no banner do Gohan no último 3 Space Time, fiz uma consecutiva e veio só ele. Bem triste, mas pelo menos a gente tem uma Sun Family aí com um bônus absurdo de Blast. Bom, rapaziada, lembrando, se você é novo aqui, já se inscreve e deixa o seu like e bora pro vídeo. Primeira partidinha, rapaziada, a gente tem uma Regeneration, mano. Eu vou com a equipe, entre aspas, né, a original, que é mais uso. Seria interessante levar a Goten, mas eu não sei porque eu tenho um choque de levar um Goten quando tem um Goten quando tem o céu na equipe. E lembrando, rapaziada, uma regra, se o cara dá forfeit antes de eu usar LF, vai dar ruim. Mas se eu for usar LF, se eu puxar LF e, tipo, colocar lá pra usar, tá ligado? Clicar e o cara der forfeit, aí sim vale. Mas o mais da hora, obviamente, é finalizar só com LF. Então, partiu. Começou, ele veio com a equipe, obviamente, como que eu posso dizer? É a equipe que normalmente as pessoas usam, né? Não, não usou a barreira. De boa. Rapaz, o Bohan bate muito, mano. Isso que ele nem usou a barreira, hein? Ô, rapaz. Você mesmo se quebra assim, né? Fazer o Chard Step. Lembrando que vai ter tutorial de Chard Step aí, rapaziada. Então, fiquem ligados aí no canal. O Cipá já até teve, mano. Então, pra quem tava pedindo aí, mano, isso daqui é ótimo. O cara poderia fazer uma barreira. Olha, que desgraçado. Vou usar o cover do Goku, que eu não sou besta. Não dá pra gente fazer muito teco aqui, não. Rapaz, vai ser difícil. Tranquilo. Vou transformar o Goku logo. E é nóis. Cara, ele joga bem de Bohan, não vou mentir, não. Beleza. A intenção, logicamente, é a gente finalizar aqui na LF. Ô, rapaz. Aí você mesmo se quebra, né? Uh, aí complicou. Se ele fizer Rising, eu boto o Goku na frente. De boa. Ó, os Buffs do Bull subindo. Rapaz, vai ser complicado pra fazer LF nesse maluco. Bom, o bom é que a gente tem aí o especial do Goku, né? Então. Nossa. Complicou um pouquinho, hein? Tem que sacrificar o nosso Gokuzinho, eu acho, hein? Esse pá nem precisa, né? Oxe, louco. Será que leva, mano? Se pá leva, louco. Não, não sei. Vamos ver, vamos ver. Ah, especial move. Foi tão previsível que foi imprevisível. Uh, louco. Levou, mano. Bom, a gente não pode... Fazer o seguinte, mano. Tentar levar ali no RR. Pra gente ter aí a nossa ult guardada, né? Essa especial skill. Tranquilo. Tranquilo. O Gohan tem cover, então a gente tá relativamente protegido. Ele já usou o RR dele, então... Eu acredito... É bem difícil, na verdade. A gente fica tenso, tá ligado? Olha o dano. Uh, rapaz. Tem que usar o coverzinho do Gohan, hein? Segurar o... O Goku ao máximo. Ah, ele fez a ult, né? Putz, dá pra esquivar, cara. Não acredito que eu fiz isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Ai, doido. Ficar aqui mantendo. Eu acho que dá tempo, rapaziada. Deu, moleque. Lembrando, mano. Eu puxei a ult. Se ele der forfeit, valeu, tá ligado? Aí, conseguimos. Não sei se vai ser... Ai, acho que vai ser... É, LF sim, não tem como não. E vai ser igual o anime, obviamente, né? Porque aí, pensou, o bagulho não mata, mano? Se não matar, eu vou ficar puto. Não, matou sim, rapaziada. Bom, primeira partida deu certo. A gente conseguiu. Apesar de ter sido um pouco tenso, o cara levou o nosso Goku na Mac. Com o Kid Buma. Como que ele fez isso, tá ligado? Vamos esperar aí o Legendary Finish. Primeira partida concluída. Só falta mais duas. Eu espero que a gente consiga embalar, né? Porque se embalar, vai ser da hora. Conseguir três LF seguida aí. Vai ser interessante, rapaziada. A gente tem três LF, então... Isso facilita um pouco. Mas, enfim. Vamos mandar aquele good game delay. E partir o próximo partida. Outra partida, rapaziada. E realmente, tá muito difícil. Duas partidas, já que eu joguei. Quase finalizei com LF. E o cara deu forfeit um pouquinho antes de eu usar, né? Na última até teria como. Só que o cara tava com céu. Então ele trancou minha LF. E não teve como eu usar, né? Então, imagina como que eu fiquei puto. Agora a gente tem o Lineage Afrivo. Misturado com o Freeza Force. Partiu. Começou. Começou com o Cool, né? Então... Vamos ver se ele... Olha o perigo. Olha o perigo, velho. Ele tem dano contra Saiyajin. Dano contra Goku. Dano contra tudo. Isso aqui vai ser complicado, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza. É, rapaz. Aí... Aí você pede pra tomar ali, né? O tal do Kamehameha. Bom... Tem que concentrar aqui pra gente conseguir fazer SLF. Vixe, rapaz. Aí já complicou com nós. Ai, doido. Ah, entrou em fake cover. Quer ver? Não. Aí não tem muito o que fazer, não. Óbvio, né? Só manda strike. Vamos apostar no strike, mano. Apostamos no strike. Deu certo o strike. Ele tava com o que mesmo? Não lembro. Vai tomar RR, independente. Pode crer. Pode ser ele também que vai tomar... O tal do RR. Beleza. Special skill. Ele puxa special skills. Não sei se foi uma boa escolha. É, foi uma boa escolha. A gente tem que levar mais um e fazer o Legendary ali no outro. Espero que dê tempo. Espero que ele não dê forfeit também. Ele joga bem, mano. Ele jogou bem ali naquela jogadinha com o Freeza. Vixe, rapaz. Não sei se foi uma boa ideia isso daqui também. Vamos ver se dá pra fazer, né? Se dá pra levar esse Freeza pra... Ai, não levou. Pelo menos... Um pouquinho de dano ali a gente consegue dar. Vem afobado, vem afobado, vem afobado, por favor. Acho que deu, hein? Eu acho que mata. Não é possível, mano. Matou. Oh, garoto. Conseguimos, mano. Segunda partida aí finalizada com o LF. Pelo menos ela valeu, né? Eu já ganhei várias aqui, mano. E não foi LF, né? Então, foi tudo forfeit. Aí complica, né? Acho que eu já ganhei duas e um cara deu DC, né? Então... Não vai contar um DC aí com o LF, né? Então, segunda partida a gente conseguiu concluir. O cara jogou bem, mano. Mandar aquele GG também, novamente. Delay e partiu. Última partida. Espero que já seja seguido, porque senão ficou aqui mais uma hora. Outra partida, galera. E a gente tem agora um Saga from the Movies, mano. Bom. Bom, talvez dê bom. Talvez. Veremos aí com quem... Eu vou começar com o Goku, porque muito provavelmente ele começa com aquele Vegeta ali, cara. Aquele Broly ali também pode ser um problema. Ele não tem nem o amarelo, mano. Ah, mas eu prefiro jogar com essa equipe aqui, porque fica um pouquinho mais versátil. Até pra gente fazer ali a Legendary Infinity. Talvez fosse bom usar o Goten, mas eu vou usar o Gohan. É nóis. Começou, rapaziada. E, mano, três roxos. Interessante essa variação aqui, eu diria. Até. Muito provavelmente ele vai usar o Cover, hein. Vou fazer um Tackle. Não usou o Cover. Beleza. Tranquilinho. Nossa, vou tentar... Não sei se eu já fiz o... Ixi, rapaz aí. Complica. 974. Levou. Será que ele vai dar muito dano? Ainda não, pelo menos. Nossa. É aí... E sim, ele deu muito dano. É, rapaz. Eita, preu. Ele vai dar forfeit, mano. Não, não é possível. Perfect. Não. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. É que eu não tenho certeza se eu fizer o Rise em Liquita, mano. Não posso arriscar perder a partida, tá ligado? Mandar especial skill. Vamos ver se ele acerta, né? Eu não usei o Cover do Goku, se não me engano. Então... É, a gente não usou. Então tá... Tá tranquilo. A gente tem defesa ali contra esse possível Rise em que a gente vai tomar. O problema é que talvez ele quite se eu tirar o Rise. Mas ele não me parece um player burro, né? Burro que eu digo é tipo... Ele me parece esperto pra não fazer o Rise em cima do Cover. Como eu disse. Jogou bem. Eu vou deixar. Porque a gente ainda tem o... Ai, aí eu tenho que, né? Mosquei, cara. Caí na mesma jogada duas vezes. Mas já consegui ali prever de certa forma. Não, rapaz. Aí não. Aí sim você mostrou. Ó, ó. Se liga. O Cover. É, eu falei se liga no Cover. Ele literalmente usou o Cover. Eu achei que eu ia... Ó, ele vai... Não, não mandou, não mandou. Calmou, calmou, calmou. Pera. Ele não vai vir de Strike também? Então... Muito possivelmente dá pra gente... Calma, calma, calma. Pera. Eu não sei. Eu não sei. Ixi, dá pra me ter feito ali o... Kamehameha. Calmou. Vamos tentar fazer o seguinte. Nossa, mano. O Single Tap não pegou de novo. Não pegou não. Processou, não sei. Mas é ruim pra gente isso. Ele vai puxar só um Special Skill, então. Tá de boa. Ó, se eu ir rápido... Ixi, ele vai fazer... Deixa eu ver. Não deu tempo. Beleza, calmou. Não vai matar. Nem adianta. Cara, esse Cooler tá tancando demais. Talvez um... Ixi, aí complicou. Foi tudo a minha vida. Calma. Demorou. Não. Ele vai usar Strike de novo, muito possivelmente. Olha o dano. Colocar o Namek, que ele vai ganhar vida mesmo depois. O que que foi isso, mano? Aí, ó. Talvez, rapaziada. Talvez. Ó, a intenção aqui é fazer ele dar Forfeit. Usa, 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 usa. Usa, usa. Ah, mas acho que não vai dar Legendary, mano. Ele tá tancando muito. Ele tá tancando demais, rapaziada. Você não tem noção, não. Olha isso, mano. Aí, não matou. Ferrou. Ferrou muito. Leg. Cavalo agora, hein. Isso, meu garoto. Isso, é isso que eu quero que você faça. Tira essa carta. Ah, garoto. Finalizamos com estilo, hein. Na moral, essa jogadinha merece like, rapaziada. Na moral, não. Essa jogada foi da hora. Teco com a... Com o especial, né. O UFO aí. O Kamehameha do Goku. Mano, jogadinha ficou da hora. Na moral, essa jogadinha ficou interessante. Vamos ver quantos pontos a gente ganhou. Se bem que não faz a menor diferença. A gente conseguiu aí finalizar, finalmente, com o Legendary Finish, né. Finalmente, mano. Bom, obrigado pelo desafio. Cauê, um salve aí pra você, mano. Que desafio. Eu jurava que ia ser mais fácil, mano. Mas não foi muito fácil, não. Parece que quando você quer usar a LF, o povo sabe que você quer usar a LF. Não deixa você usar a LF. Bom, acho que eu ganhei três partidas aí que o cara conseguiu da Forfeit. Antes de eu usar a LF. Um deu DC e um eu perdi. É. No geral aí, deu pra se manter, mano. Deu pra se manter. Não vou mentir, não. Bom, foi um bom desafio, rapaziada. Deixa aí nos comentários também se vocês gostaram. E, mano. Eu vou lançar esse desafio aqui pro Rodolfo e pro I Like. Vamos ver o que vai acontecer. Esse desafio eu curti. É, de certa forma, difícil aí. Eu não sei se eles vão conseguir de primeira. Se conseguir de primeira é osso, né. Porque o de Transforming, a equipe dos dois estava muito melhor que a minha, mano. Então, foi muito melhor pra eles fazer, tá ligado? Então, mano. Desafio lançado aí pro Rodolfo e pro I Like. Quero ver se vão conseguir. Mano, não é tão difícil, né. É um desafio absurdo. É mais pela diversão, tá ligado? É mais porque é um desafio realmente da hora da gente estar fazendo. E, bom, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento e inscreva-se no canal. Pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Perfeito. Me ajude imensamente na produção de mais vídeos como esse. Torne-se membro do canal ou apoiador no Padrim e ganhe benefícios como Grupo exclusivo pra membros no WhatsApp, nome creditado no final dos vídeos, participar da série jogando com inscritos e muito mais. Com dois reais por mês, você já ajuda muito o canal. Link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho